O que foi isso? Um sapo? Olha só, né? Que porra foi essa? Foi um sapo, né? Oxi! Que porra foi essa, velho? Esse cara tá tendo um refluxo aí que parece um sapo, velho. Que sabor... Bocejando, cara. Foi tu bocejando, velho? Parece um sapo, Joe. Meu Deus, cara. Vai se tratar, velho. Eu achei que foi no jogo sério, velho. Eu também achei, velho. Perfeito, o cenário é perfeito mesmo, velho. Caramba! Tá se acabando. Tá com a cabeça de sapo, velho, no cinema, velho. O cara dublê. Dublê de sapo, velho. Tô passando um óculos. O cara, ele atinge esse som, velho. Ele tem que estar no peso adequado, tá ligado? Pra poder comprimir o estômago dele. Tem que estar com o peso da sua mãe. Ela tá magra, tá? Então, também tô. Aham.